E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Plants vs Zombies Heroes Vamos continuar, todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link pro Discord do canal, se você quiser entrar E vamos continuar aqui, né? Estamos na fase 184 Vou tirar o fone daqui E vamos lá Eu não lembro direito, não sei se tem regra, acho que não tem Enfim Mas sei que é difícil Não é o chefão, é uma fase antes do chefão Mas mesmo não sendo, é difícil Eu acho que tem regra sim, na verdade Acho que é aquela regra do... Causa um de dano, né? Na planta Ô louco Qual é a chance? Isso aqui é bom É, aquela regra lá de causar um de dano Beleza, aqui a gente já sabe Vamos passar Eu posso fazer isso e já matar esse carinha Ou posso fazer isso? Eu já vou fazer, vai Já vou fazer, já mata o campo dele Causa dois de dano Espere a escuro dele foi bem Agora Beleza, pode ter uma troca ali Vamos ver o que ele vai fazer Ok Esse vem aqui Beleza Importante, ele continua Sem ter campo Agora tem campo Falei demais Beleza Bom Vou fazer o truque ali de novo É a minha ideia Ok Vou fazer ele bem aqui E beleza Vou passar Vou guardar aquele Truque ali Minha mão não tá tão boa assim Que eu tô com muita coisa repetida, né? Beleza Posso fazer isso agora Vamos passar Por enquanto a gente tá indo bem Só que ele não jogou quase nada, né? Tá cheio de coisa na mão ali ainda Aqui já compensa fazer isso Pra eu causar quatro de dano Quatro de dano já é um dano bom, né? Vamos com esse E vamos passar Beleza Vou matar aquilo ali? Não dá, né? Tomara que cause um de dano aqui Não causou Mas compensa eu fazer isso Tomara que mate aqui Boa Super escudo Não ative Obrigado Deu tudo certo até agora Ela tá com pouca vida já, né? Beleza Se puder deixar o like Se puder deixar o like pessoal No vídeo O like ajuda muito Vou fazer isso E depois o ambiente Dá pra ganhar agora Mas depende muito do que ele vai jogar Vou bater quatro Cinco, seis Vai faltar um de dano Um de dano Pode ser que eu não consiga causar esse um de dano Esse é o problema Opa E aí, meu amigo É só tu não se curar, hein? Não se cure Ok Conseguimos De primeira Que bom, né? Agora é aquilo Agora Agora é agora Lá vem o chefão Com não sei o que Vamos ver Vamos ver a regra Vamos ver tudo, né? Tá A vida tá normal Então deve ter bicho no campo aí, mano E Eu prefiro quando ele tem mais vida Mas sem bicho extra no campo Pelo jeito ele vai ter bicho no campo Porque Vinte de vida é normal, né? Bom, aqui Vou devolver esse Vamos lá Nosso adversário Planta Recebe mais um de força A cada turno Conserte Essa injustiça Em nome de todos os zumbis E rapaz Além de evocar Um Cogumelo Ainda ganha mais um de ataque A cada turno Então, mano Vamos lá Vamos lá Dá pra ganhar Vamos lá que dá pra ganhar De onde veio esse bicho Ah, é o que ele jogou, né? Beleza É porque ele O cogumelo tava no campo Dá a impressão Que ele tinha jogado o cogumelo, né? Tá Eu vou com esse Pra já matar esse cogumelo Ou não? Não, vou com esse, vai Ok Vamos lá Vamos lá Esse cara Isso é ruim Mas dá pra matar Eu posso matar de duas formas Posso matar fazendo isso também Só que eu acho melhor não Vamos assim mesmo Tamo bem por enquanto Opa Isso é bom Vem ele aqui Vamos passar Isso aí Dá pra matar, né? Depende Vai depender também do super escudo Que eu vou causar um de dano ali Acho que não vai dar pra matar, não Porque Se ele segura O super escudo Esse bicho cresce, né? Vamos ver, ó Segurou, o bicho cresceu Então eu vou tomar quadro de dano Preciso matar isso aí Tá grande o bicho ali, hein? Eu vou guardar pra fazer aqui a A galinha Tomara que ele não conjure nada Ok Vai a galinha E vamos lá A gente tá bem, a gente tá bem Vou fazer a lendária agora Acho que é a melhor opção Ela tem cova, né? Mas é seis de dano com alvo Então se a lendária bater Eu ganhei Se a lendária bater Na cara dele Beleza, não vai matar O meu bicho ali Por causa da lendária Por causa da lendária E a lendária não bateu Mas mesmo assim Foi boa Isso aí, tamo bem Preciso bater dois Não tá ganho Vou fazer esse carinha aqui Então eu posso A minha chance de ganhar é batendo com esse cara Ou com a lendária Ok Tá, vou tomar nove Nem nove vou tomar não Vou me defender desse dano aí Mas GG, né? GG É importante a gente passar A gente ter passado Desse chefão De primeira Né? A habilidade Desse chefão Que é da mais um de ataque lá Não foi tão explorada assim Se eu vou olhar bem, né? Então foi meio que uma regra Nula Vamos lá Agora é 186 Vamos ver se tem alguma regra Diferenciada aí Eu acho que vai ter Amfíbio, né? Tá, então Tem que fazer um deck de Amfíbio Vamos primeiro usar esse aqui Tentar ganhar Depois a gente faz Um de Amfíbio E não tem regra nenhuma Então é o campo mesmo Que é a mudança Vou tomar seis já Bem ruim, né? Na hora que vem a cura por aqui Ó, interessante, hein? Interessante porque isso aqui é Amfíbio Vamos aqui É, isso aí é ruim Próximo turno Eu vou matar isso aí Com um truque Tentar matar pelo menos Beleza Acontece Beleza A gente mata aqui E vamos passar Agora o próximo turno Eu vou fazer ali o profissional E vou crescer ele com a cabra Acho uma ideia boa Eu não posso ficar tomando esse dano aí Do Desse cacto, não Vamos de profissional Opa Prefiro crescer esse cara Então já mudou minha ideia aqui Esse negócio Eu só vou fazer esse Pra eu encher o campo Ok Então Vou bater três O dali vai ficar vivo Mas a gente tem uma Vantagem que é esse carinha ali Esse aqui Faço ele E cresço ele Três, cinco Tomara que ele não morra pra um truque Senão vai ser bem ruim Vai ficar três, três Ele vai morrer agora, né? Mas segurou um dano Ok Eu não tenho muito anfíbio, né? Nesse deck Não sabia que tinha anfíbio? Posso fazer esse Mas eu não mato ninguém Deixo quase morto Eu mato se eu fizer o truque Vamos aqui Aí eu posso causar duas de dano ali E fazer esse carinha aqui Vamos ver É, isso aí me atrapalha, mas Isso aqui tem que ser feito Tem uma lendária ali Super escudo foi bem Boa Bom, isso é bom Eu vou arriscar fazendo o seguinte Ataque bônus aqui E evoluindo esse pra custa seis Tomara que ele fique vivo Isso é bem ruim Isso também Me dá aquele que chama um bicho Isso é bom também Muito bom Então eu venho aqui Transformo esse Custo seis Ótimo Custo seis Muito bom Dá pra ganhar esse aqui, galera Dá pra ganhar Tenho a lendária Se eu fizer Se eu fizesse A lendária na cara Se eu fizesse Já era GG, né Mas eu vou tentar Vem com a lendária Vem com esse E posso destruir Essa aqui tá Eu ia falar que tá quase ganha Me ferrei aqui, né Aqui eu vou ter que fazer o seguinte Aqui eu vou manter Dá pra ganhar agora Eu posso tomar esses quatro de dano Então eu posso destruir esse carinha Causa o três ali Aí dois, cinco Seis mato Seis bato É isso aí Conseguimos, então Três, né Dois Cinco Seis Boa Eu vou fazer um deck aqui Vamos lá fazer um deck de anfíbio Eu já devo ter feito Mas vamos fazer de novo Pra Pra gente voltar, né Esse deck funcionou A gente venceu Mas enfim Vai chegar uma hora Que não vai dar Eu tenho deck de anfíbio aqui Anfibinhos Missão zumbi anfíbio Vamos Lá nas cartas Pesquisar anfíbio Que eu acho melhor Pra gente ver onde tem mais Pra que a gente possa usar ali, né Não precisa ser tanto Jogar só anfíbio no deck, não É só precisar ter algum, sabe Feroz é interessante Furtivo também Tenho feroz furtivo? Acho que não Tenho sim Não Tenho não Eu posso usar o feroz E doidão Né Ou posso usar esse furtivo Esse furtivo aqui Não tá tão forte Quanto o feroz Eu vou usar feroz Então Eu escolho Ou feroz E esse aqui, né Que é o destruidor Ou feroz E doidão Vamos de feroz E doidão, né Esse carinha é bom Vamos de Desse carinha aqui Dança Imortal Eu acho que eu já tenho um deck dele Disso, vamos ver Roboseia Amfibio Imortal Não é esse aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Desci tudo lá pra baixo Brincadeira Esse aqui que é o Amfibio Imortal, né Tá cheio de Amfibio E algumas coisinhas Esse aqui não funciona Evolução, ok Posso pegar mais um bicho Pegar ambiente não é ruim não Mas vamos com Com esse carinha Eu acho ele bom Beleza Não sei se já funciona não Vamos ver Vamos ver Tomara que funcione Amfibio Imortal Já é o que tá marcado, né Missão Vamos lá Tá acabando, hein, galera Tá acabando A série Assim que acabar essa série Vou fazer Do Garden Warfare 2 Beleza Mudo aqui Tá bom Vamos ver Isso eu já vou matar Eu vou matar, vai Alvo, eu não gosto de alvo É você aqui Beleza Esse eu vou fazer Aqui Ô louco Que bom, né Tá, isso é ruim, mas Eu já causei muito dano na cara dele Deia de vida Aqui Eu vou arriscar Fazendo esse cara e esse Pra tentar lotar ainda mais o campo Isso é ruim E pior ainda Vou causar 3 de dano só nesse turno Não é muito dano Eu posso evoluir Aquele ali Pra matar isso Eu vou fazer isso mesmo Ou não Eu posso ir pra cima Mas eu vou evoluir Vai Vamos com calma Não precisa correr, não Tá cheio de carta na mão Vantagem aqui Claro que ele tomou muito dano Mas Ele tá cheio de carta na mão Ok Beleza Isso foi ruim Eu queria causar esses 4 de dano aí Mas fazer o que, né Consigo eliminar um deles Se eu evoluir E eu vou ter que evoluir Não tem jeito Não vou acabar morrendo Pra isso aí Tá Eu já não tinha Se vier um bicho bom Que bom Eu acho que é bom isso aí 2, 2, né Um super escudo Hum Super escudo não tá bem Isso aqui não é bigode, né Ok É, agora deu ruim Deixa eu pensar aqui Mato esse E dependo do meu super escudo É, eu acho que é melhor isso Se eu não depender do meu super escudo Eu não ganho não Tem o super escudo dele também, né Aqui eu acho que deu ruim, mano Infelizmente É Vamos tentar de novo, né Eu achei que dava pra ganhar rapidão Batendo ele rápido Mas Aquele truque lá Que ele usou Que ele fez a planta dele Ficar imortal Aquilo lá Que acabou matando a estratégia Além dele não tomar aquele dano Ele matou os dois bichos Vamos lá Esse cara não é ruim não Fica na mão não, hein Esse gigante aí Se eu não conseguir Meu super escudo também Aquela hora Acho que nem ativou direito, né Se eu conseguir Não conseguir ganhar Tentar algumas vezes Não conseguir A gente tenta com um deck cientista De novo lá Vai aqui, né Quem sabe O bicho aqui no canto Não vai tomar o dano Daquela Borra de dragão Por enquanto Aqui tá de boa Enquanto ele não tá fazendo nada Eu vou fazendo o meu aqui, né Isso aqui mata a boca de dragão Talvez ele faça aqui agora Beleza Boa, isso foi bom Faço esse aqui Faço esse aqui Esse cara tem frenesia A questão é o que eu posso matar o dano A questão é a seguinte aqui Eu posso matar esse Causar oito de dano Já na cara dele Ou posso tentar controlar o jogo Eu vou tentar controlar o jogo Vamos com calma Precisa correr, não Nossa mão não tá ruim Vamos bater mais quatro Posso fazer esse gigante Posso fazer esse gigante E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer Isso aí tem que morrer Não faz diferença Boa compra Aqui eu vou tentar já Galera Aqui eu vou tentar a vitória Esse cara não é um Fibron Nenhum dos dois Enfim Vem você E vem você Vou tentar ganhar Ele vai ter que se defender Isso aí é certo Se defendeu de um Apesar de não ter matado Por enquanto Devolve o outro Beleza Eu posso devolver isso Pra minha mão E é o que eu vou fazer Eu vou voltar gigante Vou tomar três Pra mim Beleza Agora eu posso fazer esse E evoluir E matar o outro Ainda fazer esse No cantinho aqui Da água E já tentar ganhar De uma vez Só que não deu E não vai dar No próximo turno Também Na verdade No próximo turno Não vai dar sim Porque Posso evoluir aqui Eu tenho que comprar Um bicho Isso aí é certo Tenho que comprar Um bicho E não é isso Eu queria Porque é É É cova Não mais serve Serve sim Que ele causa Um de dano Aí não Jogo Aí você dificulta Pra mim Esse um de dano Aqui passa a ser legal Agora pra mim Mas Vamos matar Se for Eu tô perdendo Essa aqui Mano É a sazoeira Do jogo Aí ó Aí ó A mão tá boa O campo Tá muito bom E aqui tem Um super escudo Eu posso não ganhar Nesse turno agora Por causa do super escudo Hum Vai matar aqui Nossa Olha isso Que ridículo Olha que ridículo Ele tinha na mão Exatamente o que ele precisava Pra não tomar dano Vou evoluir E vou matar esse Complica né Agora ele vai comprar Algo muito bom E eu vou comprar ruim Opa Retiro o que eu disse Foi exatamente o contrário né Ó Tem um super escudo Ainda bem né Tava na hora Conseguimos vencer Agora é um mini chefão Vamos ver Ih rapaz Esse fantasminha Bom Tira esse E vamos lá Grama inglesa Começa com Dois cactos Uma situação Bastante espinhosa É isso aí Isso eu vou matar Depois eu faço Esse cara E mato E deixo um aí Sem atacar O problema é que Ele cresce né Grama inglesa Tem Alguns truques Que ele faz Crescer esses bichos aí Aqui ele custa Três Ok né Aqui eu vou ter Causador de dano ali Esse eu vou vir aqui Eu vou tentar limpar Esse campo dele É o jeito É isso aí que era o problema Causador de dano ali Causador de dano ali Causador de dano ali Causador de dano ali E matou esse Vai dar pra eu matar esse Com esse truque aqui Pelo menos isso E é o que eu tenho que fazer agora Ok Eu não tomei dano até agora Não sei como Boa Esse carinha é bom Tomou com você E esse carinha Vou pôr aqui Pra ele ser protegido Por esse Quer dizer Ele pode crescer esse né Tomara que não Tá Vou causar quatro Posso tentar já matar esse Ou já ir pra cima Eu vou tentar matar esse Porque ele pode crescer Esse bicho aí Esse aí que era o problema Mas beleza Eu vou tomar cinco O problema é que eu tô sem Alfibio né galera Tô sem anfibio na mão Quer dizer Tem anfibio mas Não dá pra jogar agora Mas esse aqui é bom Aquele truque ali é bom Ih rapaz Aqui a questão é a seguinte Eu devolver esse E fazer ele aqui Tem o O Octozumbi mano Né O Octozumbi eu já faço No próximo turno Aí o que eu faria Eu vou tomar dez Aqui infelizmente Aí eu pegaria o Octozumbi Faria ele bem aqui Então eu já vou fazer Esse aqui também Causar três ali Meus periscutus tem que ir bem Mano Tem que ir bem Boa Tá Então eu tenho a certeza De que esse carinha Não vai me bater Se eu fizer esse aqui Vai dar três E um Não muda nada Então é só fazer aqui mesmo Ué Eu curei Por que eu me curei Eu tava com Cinco de vida Não Fui pra sete Eu não sei o que tá acontecendo Não Curei dois de vida Não sei por que Vocês Vocês comentam aí Que eu não faço ideia Bom Aqui eu não vou morrer Por causa do meu super escudo Ok Não vou fazer Bom Aqui galera É questão de Tentar vencer Esse ativa Esse né Mata No caso Esse aqui Vamos lá Me curou de novo O que que tá acontecendo Esse campo aqui Cura Pô Olha quem jogou Mano Aí não Aí complica Comenta aí galera Não sei o que tá acontecendo Tô me curando toda hora Que eu jogo um anfíbio ali E de novo Me curei de novo Pra onze de vida Entendeu mais nada Pega uma regra Nessa Nessa fase Que não me falaram Porque não apareceu Regra nenhuma Apareceu Sei lá Posso tá ficando doido Também é uma É uma teoria Bem válida Tá vendo Eu não me curei agora Curei sim Não sei de nada Tomara que eu ganhe agora Não entendi Porque eu me curei Comenta aí Que eu não entendi Vamos lá Se pá Vocês pegaram aí Deixa eu ver se tem alguma regra Que eu não tenho regra nenhuma Se pá O jogo Esqueceu De me avisar Vai saber Mas eu sei Que eu me curei ali E um monte de vezes Vocês viram Ó Tem regra Ó Não tem regra nenhuma Então não é Então não é da regra Da fase Né Esse carinha aqui Que cura Eu acho que não é ele não Ele tava no campo Né Sei lá Esse aqui também tava no campo Mas não é ele Vai entender Vai entender né Prefiro fazer esse aqui Fazer o que Fazer o que Eu vou tentar fazer Esse zumbinho Aqui em cima desse cara Porque o zumbinho Vai ganhar Mais dois Mais um Olha lá Zumbinho Tomara que você não morra Ih rapaz Isso aqui vai morrer Vou ter certeza Termino bem Já faço esse Acho que sim né Vamos botar pressão já Ok 5 de vida Vou matar esse cara Ih vai tomar dois De dano ali Dá pra ganhar agora? Dá pra tentar ganhar agora Mas Vamos com calma Ele tem um frenesia aqui Né Mas eu vou ativar aqui Tá Então ainda não ganhei Mas falta um de dano Umzinho GG Essa aqui foi bem rápida Agora o chefão Ele tá acabando O vídeo Vamos tentar passar o chefão Só uma vez né Vai que a gente passa de primeira Sei lá Pelo menos eu já vou saber O que que ele tem Qual que é a regra pra ele E tudo mais né Vamos lá Faz 190 Tá Ele tem mais vida E aquele carinha ali Não é isso? O fantasminha é bom hein O grama inglesa Começa com Super noz e mais 10 de vida Seu herói também tem mais 10 de vida Aí sim Aí sim Aí sim meu amigo Eu faço isso aqui Depois eu dou Menos um Menos um Pra já eliminar Pra ele não crescer Isso aí Pronto Beleza Ok Aqui Vamos com a garota Aqui E rapaz 1 2 3 4 5 É Se bem que eu posso evoluir esse né Mas não dá pra evoluir agora Tomar 4 de dano de sair de novo É praticamente morrer né Apesar que eu tenho muita vida né Dá pra evoluir agora sim Mas eu vou de boa Ok Beleza Eu mato esse Jogo esse Minha mão não tá boa Posso evoluir alguma coisa Boa compra hein Eu vou fazer o seguinte Eu vou arriscar fazer isso aqui galera Não na água Hum Aqui Ali melhor ainda né Tá mas eu sei que ele tá com uma carta só na mão O meu problema aqui Que está sendo agora Esse alvo Uh Tem que evoluir isso Pra matar o alvo lá Porque eu tenho dois Que não são alvo Então meu super escudo Vai ativar alguma hora Tem que ativar Tá de zoeira comigo Se não ativar né Porque o dele já ativou Ih rapaz Nisso aí eu perdi o jogo Vamos super escudo Boa De novo Ruim Minha compra tem que ser boa É boa hein Não é ruim não Posso devolver esse carinha aqui mesmo Vai depender do que ele vai jogar aí Esse negócio de ter comprado É isso aí me atrapalhou Esse negócio de ter comprado duas cartas aí Ficou bem ruim pra mim Super escudo Vamos ver Mal Ativou Três de dano Aqui Vou restaurar um pouquinho Boa compra Boa Muito boa na verdade Mas é né É Dá pra devolver Vou tomar oito Nove Dez Umas Doze Treze Vou ficar com um de vida Não compensa não Deixa ele aí Ele vai chamar um zumbinho Tomara que bote aqui no canto Vai chamar dois na verdade Então se puder colocar um no canto aqui Obrigado Mas aqui tá bem difícil Aquele dele comprar duas cartas lá Aquilo lá que me atrapalhou Tem que devolver o carinha lá do canto Beleza Beleza Devolver esse pra depois evoluir O problema é que eu não tô com bicho nenhum no campo né Porque esses dois vão morrer A questão é essa Eu preciso comprar um bicho Senão não adiantou nada Bom bicho Venho aqui Evoluo Vamos Mato aqui Vou tomar um Dois Três Quatro Cinco Seis É acho que já era Ainda não bato né Aqui acho que deu ruim Mas Esse chefão Digamos que Pra mim aqui A única vantagem dele É aquele Carinha Aquele carinha Dois Dois né Esse Essa noz aí no início Então pra mim Sinceramente Pra mim tá de boa Só essa vantagem Eu posso até desistir que já deu né Faço esse aqui Tomo um O super escudo não ajuda É Então amanhã a gente volta Mas esse chefão aqui A regra dele não é tão Agressiva igual aquele outro Enfim Dá pra passar Beleza Então amanhã Dez da manhã A gente volta Inclusive agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou Baixar E instalar O Garden Warfare 2 Mas não vou entrar nele Mas não vou entrar nele Eu só vou baixar E instalar Eu já tô com ele Comprado há um mês E também estou Comprado também O Aquele BFN lá Plantefazombs BFN Não sei pronunciar o nome dele Os dois já estão comprados Mas eu não joguei Nem instalei Nem baixei Eu vou agora Baixar ali O Garden Warfare 2 E vou deixar instalado Não vou entrar nele Só vou entrar Quando For jogar com vocês No início da série Beleza Então eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo